Em relação à pergunta do golo mais importante e do jogo, aquilo que eu posso dizer é que quando se joga pela camisola do Benfica, todos os jogos são importantes. Mas é óbvio que existem jogos que tornam especiais por aquilo que representa. E, portanto, o derby Sporting Benfica, no qual o Benfica ganhou por 6-3, foi o jogo mais importante. Trouxe-bola João Pinto, um para dois, para arrematar, um grande gol, João Pinto, um bom momento no estádio da balada, João Pinto, tal talento, a vira ao cima, um grande gol de João Pinto. Tem esse, João Pinto, ainda João Pinto, ficando forte com a bola, tem Paneira para o apoio, tem Ailson do lado contrário, ainda João Pinto, entrou-se longe para lutar, gol, gol, gol. Grande gol de João Pinto, espetacular derby, 2-2, João Pinto, para a igualdade, que é a divisão do Benfica, que é o do mundo do João Pinto. Sporting 2, João Pinto 2. João Pinto, dos passos, a perceber a diferença do espectáculo. O Walter não está lá, é ele que vai entregar para Vitor Paneira, a linha, o centro para quem? Isso aí é, o golo! É o golo. João Pinto, é trick, é trick. 3-2. É incrível. O futebol aéreo agora, o Sporting ficou completamente batido na peste. Paneira, balcou-se a batido, o Benfica são dois homens para a área. Vitor Paneira, balcou, João Pinto, está surpreso a ele. O tiro, o futebol. Penta do Sporting, completamente batido, em lance de contra-ataque. O Benfica a fazer a triangulação da zona de remato, como manda as leis do futebol, como manda as leis do futebol. Isto é, triangulação, espaço. E agora, jogadores a vir empujar, enfim. Batido agora, foi a acete. Benfica com o torredor lateral direito, não está ninguém, é lateral esquerdo do Sporting. João Pinto da condição, ainda com a bola, entrou já na área. Vai mexer para o leite. Agora tem que sair, é só marcar. É o goleiro. Fico bem, parabéns. Erro tático de Carlos Pereira. E João Pinto, continuando, de facto, a escrever uma noite de grande talento. Paneira, João Pinto é quem está mais para diante. Helder vai entregar-se agora no movimento atacante, vai para o plano direito. O talco que não tem cobertura, no piso do oito, a Hilton, do lado contrário. Helder, vai meter para Paneira. Paraí, Helder. Boa. Incrível. Há vontade, Helder, em Seguridade de América, a fazer o tempo. Boa, é incrível. Há vontade, Helder, subiu-nos, na Seguridade de América, para o último tempo do terreno, para os sessões à meia hora da segunda parte. Um ano extremamente difícil, em que nós conseguimos o título nacional e fizemos um grande jogo em termos coletivos no estádio de José Alvalade, com uma edição fantástica em termos coletivos. Em relação ao golo, também numa história muito bonita que nós vivemos, nomeadamente na Taça das Taças, tivemos um jogo, talvez mais marcante, que foi o 4-4, em Bayer Leverkusen, fizemos uma edição fantástica. 20 mil espectadores, na grande maioria, imigrantes portugueses, a trabalhar na Alemanha. Olá, Fetam. Ele estaria na origem do primeiro golo do jogo, a aparecer aos 24 minutos. Um bom trabalho aqui sobre o Rui Costa, e depois o passe para a cabeçada de Kirsten. Colpas no primeiro golo do jogo, não só para o guarda-redes Neno, mas também para a defesa encarnada. E no minuto seguinte, iria aparecer o 2-0 para o Bayer. Bernd Schuster, a movimentar-se ali, por entre a defesa do Benfica, ia fazer o segundo golo dos alemães. Tudo parecia resolvido para a equipa treinada por Dragoslav Stepanovich. Mas, um minuto depois, o Benfica iria reduzir para 2-1. Rui Costa vai deixar para trás, e a Bel Xavier, com um remate fortíssimo e colocadíssimo, a fazer o 2-1. Tudo voltava a ser possível para a equipa portuguesa. O guarda-redes Dirk Einen nada podia fazer perante um remate tão potente. Um pontapé de canto que seria marcado não por Schwartz, que fez menção de o executar, mas sim por Rui Costa. E vamos verificar a movimentação do pequeno João Pinto, ali no meio da defesa do Bayer. Ele vai ser muito rápido, e vai se antecipar ao guarda-redes do Bayer Leverkusen para o 2-2. A história do jogo e a história da eliminatória alterava-se por completo. Apal extremamente desiludido. Alegria entre os jogadores portugueses, fortemente apoiados de muito perigo, criou o Bayer nestes lances. Mas foi de um pontapé de canto do Bayer que iria nascer o 3-2 para o Benfica. Contra-ataque rapidíssimo. Rui Costa vai ver a desmarcação de Kulkov. Kulkov que vai para a grande área, e vai bater pela terceira vez o guarda-redes Dirk Aynan. 32 minutos da segunda parte. A partir deste momento, o Bayer Leverkusen teria que marcar dois golos para eliminar o Benfica. Mas depois, tudo se alterou. Paulo Sérgio. Lance rapidíssimo sobre Abel Xavier. Entrada de Kirsten antecipando-se a William e a fazer o 3-3 aos 35 minutos. E pouco depois era o delírio entre os alemães no Ulrich Kaberland. O 4-3 iria aparecer. Paulo Sérgio. Novamente com Abel Xavier na frente. Desta vez o lateral do Benfica a ceder canto. E seria do pontapé de canto que iria nascer o 4-3. Veja-se Apal ali no meio. Seria ele a marcar o 4-3 para o Bayer. Pontapé de canto de Schuster. Desvio de APA e Apal perto de Neno na pequena área de cabeça a fazer o 4-3. Agora, a situação era extremamente vantajosa para a equipa do Bayer Leverkusen. Stepanovich avisava que só faltavam 5 minutos para o fim. Os alemães faziam a festa, tinham razões para isso. Mas o Benfica foi sempre uma equipa que não baixou os braços e iria chegar ao 4-4 a 5 minutos do fim. Jogada espetacular de João Pinto. Abertura fenomenal para a entrada novamente de Kulkov. Era o empate no Ulrich Kaberland. E a situação voltava a inverter-se. A festa era de novo feita pelos jogadores e pelos simpatizantes e adeptos do Benfica. Aynan nem queria acreditar no que estava a acontecer. McCluskey com uma exibição notável ao árbitro escoces dava por terminado o jogo. Tony, esfuziante de alegria. Do outro lado, sessão total para os jogadores do Bayer Leverkusen. Estava terminado um jogo de grande intensidade. Um jogo onde a emoção durou até ao final. Fizemos uma evolução fantástica. Com um clima incrível por parte de todos os adeptos benficistas que encheram completamente a arena de Bayer Leverkusen. E o jogo, falo por si só, um jogo imprevisível. Com uma alternância em um resultado. E eu estive envolvido no golo mais importante ao serviço da camisola do Benfica. Que foi uma jogadora de envolvência coletiva. na bola de costa, lá de topo de calcanhar. E eu apareço na passada com um pontapé fantástico. Uma grande colocação. Foi o início da nossa grande reviravolta. E o que fez-nos passar a eliminatórias. Chegarmos as meias finais no jogo contra o Parma. Portanto, boas memórias. Grandes saudades. Não tenho dúvida que fizemos um ciclo extremamente importante no Benfica. E eu espero que, obviamente, o Benfica continue a estar a lutar sempre pelos gastos primeiros. Não só a nível nacional, mas também a nível internacional. Um abraço a todos.